Fala DEC Fanáticos, voltando com mais um vídeo do canal Conhecendo Baralhos e hoje eu lhes trago o Bicycle Architectural Wonders of the World eu espero que a pronúncia seja correta, caso não tenha sido, peço perdão a vocês esse vídeo está sendo gravado exatamente hoje, em caráter excepcional e hoje ele foi postado, tá bom? E eu digo que foi a pedido evidentemente do meu inscrito Alô Moreno eu creio que ele deva ser inscrito, eu não confirmei, mas em todo caso foi um pedido e eu atendo com o maior prazer, tá? Só para esclarecer, gente, não é todas as vezes que eu consigo fazer isso, tá bom? Às vezes eu já tenho uma sequência de vídeo gravados, eu faço isso porque as atividades do dia a dia não me permitem todo dia fazer gravação aí o que eu faço? Quando eu posso gravar, eu gravo 3, 4 vídeos na sequência e depois vou postando a cada 2 dias, a fim de que sobra o tempo porque eu preciso também fazer os roteiros, eu tenho a minha vida pessoal em que eu também preciso realizar as minhas atividades pessoais, tá bom? Então nem sempre eu vou conseguir fazer isso então não pensem que eu estou privilegiando o inscrito em detrimento dos outros, não o carinho que eu guardo por vocês é igual, é idêntico, é o mesmo assim como a consideração e a gratidão por tudo que vocês fazem pelo canal hoje calhou de eu conseguir arrumar um tempinho e fazer o vídeo, né? e por ter também um baralho, entendeu? meu caro amigo Alô Moreno, eu já tinha esse baralho e por tê-lo e por ter também conseguido um tempo, encontrado um tempo no meio da minha rotina eu consegui fazer esse vídeo que era pedido seu, você estava interessado em adquirir esse baralho para saber se realmente era um baralho bonito, se realmente valeria a pena perdão, e eu já antecipo, alô o baralho architectural é sensacional eu adquiri, inclusive este foi adquirido este foi adquirido no nosso parceiro Baralhos Online, tá? lá está com uma promoção muito boa é um dos lançamentos também, tá bom? o baralho chega intacto a entrega deles é uma entrega rigorosa eles são muito cuidadosos tem um trato muito bom com o cliente não falo isso só porque sou parceiro não, viu Alô? falo isso porque confio no serviço sempre fui cliente inclusive primeiro fui cliente depois que acabei, né? por conta do destino, né? por situações do dia a dia acabei felizmente, graças a Deus me tornando parceiro do site, né? da empresa Baralhos Online o que me deixou muito satisfeito por quê? não só porque tem um parceiro mas pelo fato de ter um parceiro confiável um parceiro de caráter um parceiro que tem responsabilidade carinho e respeito pelos seus clientes, tá bom? então super indico já que você quer adquirir eu sugiro que você realmente o adquira porque esse baralho é lindo, tá? a caixinha, ela tem assim um relevo, tá? toda a estrutura não é só um desenho impresso é um relevo mesmo, tá bom? você percebe que a própria caixinha é linda, tá? é sensacional é produzido pela The United States Play Card Company, tá? o SPCC olha o verso, tá? agora o verso já é liso, tá bom? o verso é liso o verso ele não tem relevo mas isso não desmerece o baralho muito pelo contrário não desmerece, tá bom? olha que baralho lindo vale muito a pena vale muito a pena eu indico mesmo você comprar o baralho, tá? inclusive no Baralhos Online a partir de R$200,00 ou seja, se você fizer compras compras acima de R$200,00 o frete também é grátis olha que vantagem e pra melhorar ainda eu vou melhorar ainda mais se você adquirir esse baralho e comprar em valores acima de R$200,00 você ainda pode também também usar o cupom de desconto aqui do canal que é o cupom CB10 viu? alô C de casa B de bola 1,0 CB10 usando esse cupom você ganha 10% de desconto, tá? agora entenda você ganha esses 10% usando esse cupom a partir de qualquer valor eu estou sugerindo que você o faça faça uma compra evidentemente para que atinja esse valor e você não precise pagar frete aí vai ficar super vantajoso valerá muito a pena já valerá muito a pena se você comprar só esse baralho porque já tem esse desconto maravilhoso está a um preço super razoável super acessível lá no Baralhos Online tá bom? então vale, vale muito a pena use lá o nosso cupom CB10 C de casa B de bola 10 que você vai ficar muito satisfeito com essa compra e eu tenho certeza se não comprou ainda no Baralhos Online você vai se tornar um cliente cativo porque é uma empresa que cativa o cliente mesmo tá? então vamos para o que interessa como você pediu o interior da caixinha ele tem assim um prateado como se fosse assim uma tinta de spray pronto não é que é uma tinta você não sente a textura de uma tinta de spray é a aparência o visual tá? e uns corações tá? na parte onde tem os corações eles fazem os símbolos dos naipes um pouco mais claros tá? olha aqui as bordas a caixinha ela é toda estilosa por dentro também olha você vê que é um baralho todo produzido tá? é um baralho feito realmente carta por carta com muito carinho aí para os amantes de baralhos olha aqui o sistema air cushion tá? esse tem o sistema air cushion como eu já falei para vocês que deixa o baralho ainda mais bonito tá? não não apenas um baralho com um bom deslize mas um baralho lindo né? vamos verificar aqui o joker tá? um é preto e branco né? temos aqui a torre de pisa é... outra só que alguns detalhes coloridos a parte dos sinos aqui os sinos são coloridos diferente daquela outra carta olha aqui alô o as de espadas que coisa linda que baralho sensacional então recomendo recomendo muito quando eu olhei esse baralho eu já fiquei interessado quando ele chegou cara eu fiquei muito feliz muito feliz por ter um baralho dessa magnitude dessa qualidade na minha coleção olha que coisa linda aqui a representação da estação central do Brasil no Rio de Janeiro né? olha que coisa linda a única coisa que eu não gostei foi porque eles não representaram é... nesse baralho o Cristo Redentor tá? eu acharia que caberia sim o Cristo Redentor aqui mas nós temos salvo engano duas representações muito bonitas aqui do Brasil também mas a maior parte das representações são as representações dos Estados Unidos da América porque o baralho a empresa é de lá né gente? então é evidentemente que eles vão é... apresentar as estruturas arquitetônicas a maior parte delas lá dos Estados Unidos tá bom? isso é perfeitamente natural se fosse uma empresa daqui certamente ela mostraria muito mais ela daria muito mais espaço para as estruturas arquitetônicas aqui do Brasil tá? mas é um baralho todo diferenciado não existe uma carta igual a outra todas são diferentes tá? os números são... tem um desenho um recorte né? um diferenciado também assim como os naipes uma carta mais bela que a outra o System Air Cushion deixando sempre é... esse desenho bem interessante ó... vocês percebam? não tem uma carta igual a outra é Century Building Melbourne na Austrália ó... só coisa linda e eu posso dizer para vocês ó aqui São Francisco a Golden Gate Bridge né? olha que coisa linda que baralho sensacional eu posso dizer para vocês que esse baralho ele... para nós que nos encontramos agora isolados eu imagino né? é... é uma forma de você fazer uma viagem né? na volta aí do globo né? por todo o globo conhecendo os países e as suas belezas né? as suas estruturas arquitetônicas ó... o Empire State Building né? um... um arranha-céu famosíssimo lá dos Estados Unidos gente é uma coisa muito linda é um baralho mais lindo que o outro tá? esse baralho em uma coleção ele enriquece muito a coleção tá? por isso que eu eu falo para você alô se você está em dúvida não fique mais com dúvida adquira o baralho tá? se surgir alguma dúvida no processo lá de compra você entre em contato comigo eu respondo assim que possível tá? é... eu tento sempre responder na mesma hora viu gente? só que as nem sempre é possível mas eu tento fazer de tudo de tudo de tudo para auxiliar os meus inscritos olha aqui a Catedral de Brasília eu acho que só tem essas duas representações né? Central e a Catedral de Brasília mas já vale a pena né? ter o Brasil representado aqui nesse baralho sensacional nada mais justo né? tendo em vista que nós temos muitos colecionadores né? pessoas que adquirem esses baralhos que são de fora que são baralhos importados né? e nada mais justo evidentemente que haja alguma representação né? do Brasil no baralho tá? olha que coisa linda gente um baralho desse dentro de uma coleção na minha opinião não pode faltar tá? eu compraria sim viu Alô? sem pestanejar tanto é que eu comprei né? eu comprei mesmo sem conhecer o baralho apenas por fotos né? mas só aqui mesmo no baralhos online tá? com devido respeito a todos os demais as demais pessoas que fazem apresentação mas só aqui que você consegue mesmo ver as cartas da forma como eu apresento tá? com todos os detalhes com todo o cuidado para que possa contribuir com a decisão de vocês em adquirir ou não o baralho porque você quando quer adquirir um produto você tem curiosidade evidentemente para saber como esse produto é por dentro né? isso que vai né? influenciar na decisão de vocês em comprar ou não o deck específico eu digo que para isso inclusive foi criado esse canal esse canal teve esse objetivo ser criado para ajudar as pessoas né? na decisão em adquirir baralhos né? por quê? porque nós não temos muitos vídeos eu diria que como este com devido respeito nós não temos pelo menos eu não encontrei se alguém souber de outro eu agradeço até para que eu não seja injusto mas eu não conheço assim um canal que apresente dessa forma os decks tá? claro cada canal tem a sua vertente tem canal que vai apresentar mágica querstrue agora o meu canal não tem esse objetivo de fazer apresentação de querstrue truques de mágica por mais que tenha um ou outro vídeo aí um vídeo que eu apresentei na verdade não posso nem chamar de mágica foi apenas um truque né? eu vou depois inclusive esse vídeo seria apresentado antes mesmo desse aqui mas eu decidi colocar esse na frente para ajudar aí o meu amigo Alô Moreno que tá pensando em comprar o baralho eu sei como é essa ansiedade eu sou uma pessoa extremamente ansiosa então eu consegui fazer o vídeo que ele me pediu gente se por acaso alguém me pedir eu não conseguir fazer assim logo em cima pelo amor de Deus não me leve a mal eu não faço por mal calhou né? eu consegui arrumar um tempo aqui entendeu? para fazer o vídeo do Alô eu vi o pedido dele eu vi que sobrou um tempinho estava aqui com baralho a mesa já estava no ponto isso não demandaria um processo de preparação muito longo nem extenso aí eu falei rapaz eu vou fazer o vídeo aqui para dar uma força uma mão para o Alô aí eu peço o seu apoio também Alô caso você não seja inscrito que se inscreva aqui no canal eu imagino que deva ser caso você saiba de alguém que goste desse conteúdo se você puder também trazer mais inscritos para o canal vai ajudar muito inclusive eu não sei se você já sabe assim que eu atingir os mil inscritos eu farei um sorteio de um baralho sensacional não será qualquer baralho viu? com todo respeito gente se eu citar um baralho aqui eu não estou desmerecendo o baralho tá bom? pelo amor de Deus porque às vezes a pessoa tem e pode se sentir ofendida não eu estou falando apenas a título de exemplificação tá? eu acharia uma falta de respeito eu ficar instigando aqui os inscritos a quem sabe até conseguir outros inscritos para mim para que eu chegue aos mil inscritos e lá na frente na hora de fazer um sorteio eu chegar aqui e fazer um sorteio de um Maverick aí não dá né gente aí é sacanagem desculpa a expressão mas aí seria injustiça da minha parte tá? então é por isso que eu lhes falo o baralho que eu irei sortear é um baralho da USPCC é importado tá? não será um standard também por mais que já seja um baralho muito bom de qualidade será um baralho mais sofisticado eu diria que nos moldes desse baralho aqui né? talvez um Enstokes né? talvez um Erk Angels enfim eu e agora claro gente eu sei que às vezes os inscritos ficam assim interessados de repente saber qual é o baralho o baralho vai ser uma surpresa tá? porque pode acontecer muito mesmo da pessoa ser um colecionador e querer que eu sorteie um baralho que a pessoa não tem ainda só que vocês já imaginaram se todo mundo decidir pedir a mesma coisa ah eu não quero esse eu quero outro eu nunca conseguirei é um baralho que agrade a todos mas vocês podem ter certeza ou escolhido ou sorteado ele terá um baralho lindo fantástico maravilhoso nas suas mãos um baralho de qualidade vai ser entregue em casa tá? vocês não arcarão com nada tá? chegará na sua residência intacto novinho em folha lacrado tá bom? e vocês não precisarão pagar os custos tá? da entrega tá bom? isso ficará por minha conta também então se vocês conhecerem alguém pra poder contribuir aqui com o meu canal eu agradeço imensamente pessoas que gostam do conteúdo né? porque isso vai me auxiliar muito tá? é muito importante chegar aos mil inscritos é uma barreira a ser superada vem crescendo aos poucos né? felizmente tem aumentado né? a crescente aí do canal aos poucos mas tem só que eu confesso que eu preciso realmente de apoio porque não é muito fácil tá? até pra futuramente eu conseguir aqui melhorar o meu estúdio melhorar o processo assim de gravação aqui de gravação tá? eu preciso realmente de apoio esse apoio ele é necessário eu tenho recebido muita ajuda também muito apoio mas nunca é demais viu gente? se vocês puderem contribuir comigo eu agradeço tá? eu espero ter agradado alô moreno eu espero que você tenha conseguido visualizar o baralho que isso que esse vídeo ele possa ter influenciado a sua decisão de compra de maneira positiva eu acredito que sim mas eu sugiro adquira vale muito a pena já falei aqui do Baralhos Online vá lá lembrando o cupom de desconto eu vou deixar na descrição www.baralhosonline.com.br lá você usa o cupom de desconto CB10 ou seja C de casa B de bola 1 0 1 0 C de casa B de bola 1 0 CB10 que você ganha 10% de desconto e se sua compra for acima de 200 reais ou seja 200 reais em 1 centavo você já ganha o frete grátis eu não conheço um site que faça tanta promoção e que facilite tanto a vida daqueles que queiram adquirir esses baralhos sofisticados importados e também os nacionais porque agora Baralhos Online também está trabalhando com os baralhos da Copag como dito este inclusive eu adquiri o meu parceiro Baralhos Online valeu Alô Moreno espero ter agradado aos meus inscritos também esse vídeo é pra vocês ele também serve pra vocês tá eu espero ter agradado que vocês tenham gostado do baralho e logo logo eu voltarei com outros vídeos apresentando outros baralhos para que possas possam surgir outras opções para complementar a coleção de vocês ou quem sabe para influenciá-los a iniciar uma coleção porque gente esse hobby é muito agradável é isso aí deck fanáticos obrigado mais uma vez Jesus no coração de todos e até o próximo vídeo do canal conhecendo baralhos adeus